E o Gazeta Esportiva continua na água. Os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro terão a estreia de uma nova classe na vela. É a NACRA 17 formada por duplas mistas. O repórter Fernando Gavini foi conhecer um pouco mais sobre a categoria e o time formado por Carol Silvestre e Marcos Ferrari, que tenta uma vaga na Olimpíada. A vela na Olimpíada do Rio de Janeiro terá uma novidade. A classe NACRA 17 vai estrear nos Jogos de 2016. A NACRA 17 é o novo catamarã olímpico. É um catamarã para duplas mistas. Ou seja, ele é benediado obrigatoriamente por um homem e uma mulher. É uma classe que está estreando agora nos Jogos do Rio de 2016. E é uma classe bem divertida e bem desafiadora. O barco, às vezes, ele voa fora da superfície da água. Nós temos que ter uma concentração no limite, como diria o Tite. Aqui tudo é treinamento. Ele tem uma terceira vela, que chamamos de Jennifer também, que permite ir ainda mais rápido. A terceira vela é esta azul, peguida apenas com o vento a favor. E torna ainda mais rápido o barco, que já é muito veloz sem ela. A dupla Marcos Ferrari e Carol Silvestre sonha com a vaga na Olimpíada do Rio de Janeiro. E para isso, treina todos os dias na repreta de Guarapiranga, em São Paulo. No nosso caso, o Ferrari é o timoneiro e eu sou a proeira. Então, ele faz mais a estratégia e comanda a direção do barco. E eu fico com mais a velocidade e eu regulo as velas. Ele exige uma imensa agilidade e raciocínio, principalmente um entrosamento entre os dois atletas da equipe. O que foi uma grande vantagem para a Carol e eu, que no passado a gente velejou muito tempo juntos. A vaga brasileira na NACRA 17 será definida no próximo dia 20. A soma dos resultados do sul-americano, realizado na semana passada, e da Copa Brasil, que começou nesta terça e vai até domingo, vai definir qual a dupla vai representar o país nos jogos. Vai ser muito interessante, vai ser realmente disputado, bem disputado, a seletiva olímpica e a gente está indo com tudo e vamos tentar dar o nosso melhor, assim como todo mundo. Eu acredito que nessa somatória de sul-americano e Copa do Brasil, realmente vai ficar claro e nítido qual é a melhor equipe. A gente, infelizmente, teve um delay, um período sem patrocínio. Graças a Deus, a BMW e a Biotec, nossos patrocinadores, voltaram agora. Então, a gente vai com nossa força total nessa reta final. Aos 50 anos, Marcos Ferrari é um velejador experiente, mas que não teve ainda a chance de disputar uma Olimpíada. O mais perto que eu tive de alcançar uma vaga olímpica foi na classe 49er, mas infelizmente, na ocasião, a nossa confederação brasileira de vela e motor era muito mal gerenciada. Hoje em dia, a gente é um exemplo de gerenciamento para o mundo, mas infelizmente foi naquele período que houve uma intervenção do COBE e tudo foi por água abaixo. Então, a minha Olimpíada de 2000 terminou no aeroporto. Isso foi muito, muito deprimente. A aposta na NACRA 17 é a chance de Marcos dar a volta por cima, ao lado da parceira que é 30 anos mais nova que ele. O nosso esporte permite isso, permite sonhar, permite realizar o sonho. É o que eu estou indo. Tenho 20 anos e eu já estou cumprindo um sonho que é fazer uma campanha olímpica também. Então, eu realmente estou muito empolgada para ver o que a minha carreira vai ser daqui a uns anos e ver o que eu consigo trazer para o Brasil, quem sabe. Bela parceria, muito boa sorte.